Tudo bom, Carlos? Seja muito bem-vindo. Agradeço você ter aceitado o convite da Morgana de participar aqui dessa sala de bate-papo, né? Essa mesa redonda que a gente vai falar sobre customização de motos, né? Eu convidei também um amigo meu que é dono da AG Motorcycle aqui do Brasil e aí até eu comentei com a galera que isso é bacana, que aí a gente vai ter a visão tanto... Ó, falou do Fernando? Fala, Fernandão! Fernando Altanari. Tudo bom, meu amigo? Como é que está? Tudo bem? Tudo bom, Fernando. Eu estava conversando agora com o Carlos Martins, que é da Puro Aço. Carlos, esse é o Fernando da AG Motorcycle aqui do Brasil. Prazer, meu amigo. Eu comentei com o pessoal, estava comentando com o pessoal da live, que o bacana é isso, né? Nós temos a visão do Brasil quanto à customização e da Europa, né? Que eu acredito que, apesar de deve ser parecido, mas não deve ser muito igual, né? Deve ter muita coisa diferente. Então, vamos começar, como o nosso amigo Carlos chegou primeiro, primeiro perguntar, Carlos, onde é que fica a sua empresa, né? E na parte de customização, o que é que vocês fazem? Aí depois vamos passar para o nosso amigo Fernando. O Fernando está com as coisas lá atrás, lá bonita, lá. Eu já conheci pessoalmente. É assim, a Puro Aço situa-se em Braga, a norte de Portugal, mesmo Alto Minho, no... Eu sou minhoto, neste caso é uma particularidade. Nasceu há 19 anos atrás, no conceito de pintura, ok? Eu comecei com pinturas, pinturas, eu sou construtor, mas eu comecei com pinturas personalizadas, primeiro trabalhando para outros e depois, epá, o vício era tanto por ter uma mota e a paixão das coisas customizadas, que eu acho que não tenho, de todas as motas que tenho, não tenho uma que não seja original, está tudo cortado e alterado. Exatamente. Nasceu nisso e continuamos nisso. A Puro Aço, neste momento, já fabricou peças, já fez depósitos, já fez guardalamas, já fez e faz. Hoje não se preocupa tanto com isso, porque neste momento eu não estou preocupado em fazer motas para bike show, estou preocupado em fazer motas customizadas, que sejam boas para andar, que se possa ter utilizada. Usáveis. Usáveis, porque investir milhares numa moto customizada para estar parada, epá, já foi o tempo e criava-me alguma larida, porque eu tenho uma moto dessas parada na garagem e custa-me olhar para ela e custa-me não andar nela, que é o pior, porque as horas que eu tenho lá perdidas em pintura, em construção, obriga a isso. Hoje estamos mais virados a um conceito de construir e andar, usufruir. Will to hide, neste caso. Bacana. Isso é legal, né? Porque é bacana você ter uma moto customizada para você, vamos supor, na sala da sua casa, para você admirar, bacana, mas se você não puder andar também não tem muita graça, né? O legal é você poder customizar e poder andar com a moto. Bacana. Isso é o bonito de ter uma peça, epá, eu acho que chega à conclusão, ter uma peça de arte e não poder usufruir, é assim, se eu pudesse ter ali uma peça de milhares de euros, porque é alguns euros ou reais, neste caso, Brasil, Portugal, faz, é muito dinheiro investido, epá, se pudesse ter lá uma peça parada, gastaria, mas o bonito é ter uma peça customizada e poder usufruir dela, curtir, ela partir, voltar a soldar, voltar a arranjar, para o ano mudar outra vez. A beleza da coisa é justamente essa, né? A gente poder fazer algo que seja bonito, né? Customizado, diferente e ao mesmo termo seja funcional, né? A customização, ela tem muitas vertentes, eu costumo dizer, né? Tem gente que compra outra motocicletas e quer uma show bike, simplesmente vai colocar no ambiente. Ok, mas ela tem, quando vem a mim isso, eu digo ok, sem problema nenhum, a gente não tem preconceito quanto a nada, mas ela vai ser totalmente funcional. Ah, não, eu quero assim, não, ela vai ser funcional, vai ser uma motocicleta que vai subir em cima e vai andar, né? Agora, se você vai deixar a parada como enfeite, se você vai utilizar, é uma escolha sua, né? Mas, por isso que eu digo assim, a gente hoje tem muita variedade nesse ramo, né? Pessoas que usam para fazer viagens longas, mas querem ter algo diferente, tu tem que aliar daí o conforto, ergonometria para ficar confortável e ao mesmo tempo fazer algo que agrade ao cliente, né? Eu digo visualmente, né? Tem aquele cara que quer para o dia a dia, né? Não quer uma moto para ir longe, quer passear, quer dar minhas voltinhas aqui, né? E tem aquele que quer só aquele passeio de domingo, né? Então, são vários, vários, vários gostos diferentes, né? Várias vertentes que a gente pode trabalhar. Até aproveitando, Fernando, por favor, se apresente para a galera. Então, me apresentando, me chamo Fernando Guerreiro, estou no ramo de motocicletas há praticamente oito, nove anos, começou por uma brincadeira, a gente trabalhava com carros, antes disso a gente tinha uma oficina regular, trabalhava com caminhonetes importadas, oficina na mecânica normal e, paralelo a isso, a gente tinha a parte de customização de carros, restauração, mexia com carro. Mas sempre aquela paixão pela motocicleta ficava lá num cantinho, né? Ficava lá guardada. Um dia eu resolvi que eu queria ter uma motocicleta para mim, para curtir, fim de semana, mas eu não queria entrar numa loja simplesmente e comprar uma moto, né? Eu queria ter a minha motocicleta com a minha cara, era com o meu jeito, né? E a gente começou, a gente fez uma para mim e daquela velha história, cheguei e coloquei no meu escritório porque eu não tinha tempo de andar. Aí um cliente viu, aí essa moto aí, ah, fiz para mim, posso fotografar, posso filmar? Pode, fica à vontade. Aí já mandou para um outro amigo que mandou para um outro que já começou a entrar em contato comigo, vocês fazem motocicleta, a gente quer. Eu disse, olha, tem um nicho legal que dá para explorar aí, para a gente poder trabalhar também. E vamos para a motocicleta, porque o mercado de restauração de carros no Brasil, ele é bem cruel, né? Tu tem que ter uma linha de montagem para liberar um carro a cada dois meses, senão não se paga, né? E hoje a restauração de um carro, tu leva oito, dez meses para fazer, um ano, um ano e meio, dependendo de cada caso. E uma motocicleta, não, a gente faz bem mais rápido, com menos pessoas envolvidas, né? A gente tinha muitos funcionários, uma estrutura muito grande para se pagar. E a motocicleta, você se apaixona, né? Você começa a mexer, quanto mais você mexe, mais você quer, e é uma paixão. Hoje é um vício, o pessoal me critica às vezes pelo não andar tanto, né? De motocicleta. Eu disse, cara, eu gosto mais de fabricar hoje do que andar. Eu tenho o prazer de entregar uma motocicleta para um cliente e ver um cliente feliz com ela, né? Do que eu propriamente andar. Mas a nossa empresa fica aqui há três anos em Blumenau, Santa Catarina, no Brasil, né? A gente morava no Rio Grande do Sul, que é o estado mais ao sul do Brasil. Mas, digamos assim, a meca da customização está aqui nessa região, né? Entre Balneário Camboriú, entre Joinville, Curitiba, que há muitos e muitos anos é uma referência, né? É lar de muitos artistas nessa área, pessoas de todas as vertentes, de todos os ramos, né? Então a gente resolveu vir se instalar mais próximo aqui, né? Até para ajudar também na logística de muitos clientes que queriam o trabalho e ficava muito longe onde a gente estava. E graças a Deus, agora em três anos, a gente conseguiu deslanchar, assim. Nós estamos num estágio bem avançado do que a gente achava queria estar nesse momento, né? É, o legal, eu tive o prazer de conhecer o senador do Fernando lá, o showroom dele. Tem coisas maravilhosas, na verdade, fiquei quase louco, né? Para quem gosta de moto e ver moto customizada, fica quase maluco. Eu vou fazer uma pergunta primeiro para o nosso amigo Carlos Martins, aí depois o Fernando, em seguida, pode responder, Fernando. Ô Carlos, me diz uma coisa. Na área de customização, aí, no caso, na Europa, porque daí eu acho que vamos ter algumas diferenças entre Europa e Brasil. Qual a dificuldade, hoje em dia, em termos de customização? Existe algum tipo de dificuldade quanto à documentação de uma moto depois dela customizada? Aí você responde, em seguida, o Fernando já pode entrar já para a gente ter essa noção de diferença se tem ou não, né? Há, relativamente a Portugal, relativo à Europa, isto é assim, há países na Europa que a facilidade da documentação para motos customizadas é muito mais fácil do que em Portugal. Isto é, tu, a Alemanha, Holanda, outros países, a França não, porque a França agora não tinhas, não tinhas vistoria, o que é uma vistoria? Não sei se no Brasil vocês têm a vistoria. Em Portugal não existe vistoria em motos, na França também não existia, na Alemanha existia, em certos países da Europa já existe, na Espanha existe, nos que existem, fazer mostras customizadas para andar na estrada é um processo um bocado complicado. Em Portugal existe alguém que em tempos conseguiu e existe apenas uma que consegue em Portugal fazer motos customizadas, legais, com documentos legais em quadro rígido. Só existe uma empresa que são os amigos, chamam-se Legal, também mando um grande abraço para eles, eles provavelmente não estão a ver, mas se virem, mando um grande abraço para eles, que neste momento são os únicos que estão a conseguir fazer motos customizadas com documentos aprovados, legais, para andar na estrada. De resto é um bocado de burocracia e é preciso muito dinheiro para se conseguir pôr uma mota na estrada legal. É uma complicação um bocado porque há países na Europa, nesse caso, que se pode fazer tudo, desde o momento que os materiais têm TUV, que é um certificado europeu de aprovação, de amulgação. Vocês sabem, não sei se no Brasil vocês devem ter, não sei se têm, mas na Europa existe um tipo de produto que tem esse TUV e com isso estou construindo e em alguns países tu consegues fazer a amulgação dessas mesmas situações. Em Portugal tu não consegues fazer, eu como construtor construo, as minhas motos saem legais para a estrada, com piscas, com stop, com espelho. Agora, se eles quiserem pegar, se a polícia for uma polícia que esteja bastante dentro do assunto, ele pode pegar com qualquer coisa que ele ache que… porque é fácil, se chegas lá e conhecendo a mota ele pode dizer assim, olha, esta mota não tem isto cortado, esta mota não tem provavelmente este depósito, esta mota não sai com este assento. Ok? Pronto. É a complicação que tem. Enquanto não tivermos as inspeções, que está aqui em Portugal, em Portugal está uma situação um bocado complicada, é uns querem, os motociclistas portugueses não querem, não queremos avançar porque não nos traz nada, porque qualquer motociclista que anda na estrada sabe que tem que ter segurança com pneus bons, tem que ter travões, tem que ter, andar com um bom capacete ou um capacete, ter as proteções essenciais. Isto é um complô para o negócio, ok? É a mesma coisa com a construção de carros, porque não deixam as próprias… epá, eu não vou dizer se calhar os engenheiros ou os… não quero pôr a culpa em ninguém, ou o próprio negócio de bisturias, traz outros benefícios para outras marcas, por exemplo a customização, parando, se calhar as pessoas o que é que fazem? Ah, não vou customizar, compro uma moto nova, entendeu? Se nós tivermos uma moto velha, se calhar até dizemos assim, epá, vou customizar esta moto, mas esquecem-se que essas pessoas estão a gastar dinheiro e a pagar IVA, neste caso ao Estado, e a movimentar dinheiro. Movimentar. Exatamente. É um mercado, nos Estados Unidos é um mercado que emprega muita gente, que movimenta bilhões ao ano, né? E essa… a mesma dificuldade que vocês encontram aí é a mesma na nossa aqui, a mesma… claro que o Brasil, como se é muito grande, cada Estado aqui tem uma legislação um pouco mais diferente. Tem empresas especializadas para isso também, tanto para a linha automotiva quanto de motocicletas, né? No geral, mas a a burocracia torna tudo muito caro, desestimulando uma grande parte das pessoas, né? A fazer. Dá para fazer dentro da lei? Dá para fazer dentro da lei. Exatamente. Mas custa caro. Custa caro. É como em Portugal. Igualzinho em Portugal. Você… se quer fazer dentro da lei, quer… por exemplo, é ilegal, para chegar aonde chegou, teve que gastar imenso dinheiro, por exemplo, um quadro. Eles têm um desenho técnico para um quadro, eu vou falar no caso dessa marca porque são os únicos neste momento que conseguem ter uma moto com documentos legais e em quadro rígido, que é uma coisa bastante difícil, eles tiveram que fazer testes de quadros aprovados, tiveram imensas burocracias até chegarem ao ponto de conseguirem fazer uma moto legal. Isto é, eles para fazerem uma produção, o quadro tem que ser o mesmo para todos. Depois, o depósito pode mudar, mas a medida entre eixos tem que estar lá sempre como no desenho técnico aprovado pelo engenheiro. A lei no Brasil é muito confusa, que nem quem cobra as leis, eles sabem direito o que eles cobram e querem, né? Então, quem dirá a gente que tem que fazer e se adequar, né? Então, é… muda de estado para estado. Se você quer fazer algo do zero, entra como um veículo, um protótipo, né? Ou se você faz algumas pequenas modificações, aí entra numa categoria de pequenas modificações, frisando os itens que foram alterados, né? São várias situações que cada caso é um caso. E aqui, como a fiscalização policial é muito grande, muito ostensiva, você não tem como rodar com uma moto que não esteja legalizada, né? Senão você não consegue. O pessoal recolhe mesmo a moto, você perdeu sua moto, então ninguém quer arriscar. É um problema, assim, que até a gente tem um grupo de customizadores do Brasil inteiro que a gente troca informações, né? É um dos maiores empecilhos para a gente hoje. E é um entrave que eu chamo burro, né? Porque como o colega falou, cara, isso aí dá emprego, gera renda para muita gente, né? Movimenta muito dinheiro. Muito dinheiro. As peças custam dinheiro e tudo custa dinheiro, custa… é assim, a Alemanha, nesse aspecto, já está… a Alemanha sempre teve muito à frente, parece. É um dos Estados Unidos, mas com regras. Agora, recentemente, o governo agora imputou taxas de importação de peças absurdas, que tornou praticamente inviável você importar qualquer coisa. Aqui acaba por ser igual, porque as taxas que nós fazemos a trazer dos Estados Unidos, que não é compensatório, fica bastante caro, porque as alfândegas, neste caso as taxas alfandegárias, são um bocado caras. Então nós temos algumas empresas que existem na Holanda, neste caso a Motorcycle Storehouse, a Zodiac, que são empresas europeias, que vendem bastante material que ajuda… A justificativa… a justificativa do governo sempre é que é para proteger a indústria nacional, os impostos. Só que a indústria nacional não fabrica essas peças que a gente importa. Então não estão protegendo nada, estão só atrapalhando, né? Não fabricam porque uma peça… se você está importando é porque não tem aqui, né? Não é porque tem uma concorrência e o preço é simplesmente menor. Não, é porque não tem, né? Exatamente. E uma das razões… A gente tem motos assim, ó, a gente tem motos… eu não sei, no Brasil tem alguns lugares que tem muito preconceito quanto ao modelo da motocicleta. Ah, eu só trabalho com Harley Davidson. Ah, eu só trabalho com tal marca. Eu penso um pouco diferente, né? Eu não tenho nenhum preconceito quanto à marca nem cilindrada de moto. O que eu quero fazer é fazer… a única exigência que eu digo que eu costumo ter para o cliente é que ele queira fazer bem feito, né? Eu gosto de motos. Eu tenho um conceito que é… Exatamente. As motos… as motos são… neste caso, são a parte essencial de nós podemos fazer… customizar… seja uma cabazá… seja a moto que for… seja a moto que for… Exatamente. Neste momento, por exemplo, eu falo do meu caso. Eu gosto bastante… eu tenho Café Racers, tenho Shoppers, tenho Bobbers, já fiz um bocadinho de tudo também, mas, por exemplo, eu tenho… eu gosto muito de trabalhar em Arlas. E há uma moto que eu gosto bastante de trabalhar, que é, nas 1340, que é um verdadeiro puzzle que… a 1340, que é seja ela Fatboy, Heritage, Softail Custom… é pá, pela essência dela, pela cena, pelo gosto pessoal que eu fui adquirindo sobre essa peça. Já gostei, gosto muito de Cavazaks, que é um… é como tu dizes. Nossa, eu sou fã. Gosto… e são motos dos anos 80. É. A gente está fazendo… nós estamos fazendo esse ano duas Cavazaks iguais, só que uma a gente está restaurando ela e customizando ao mesmo tempo ao estilo das Cavazaks japonesas dos anos 80, a Z900, pegando referências… Mas Max… É, eu digo, são referências, não é que você vai fazer uma releitura, nada, é uma referência que a gente gosta de colocar. Porque era a época que eu era criança, eu era pré-adolescente, a gente via aquelas motos, né, e hoje eu sempre tento trazer aquela época para alguma das coisas que a gente faz. E a gente está fazendo outra, são duas KZ1000, polícia. Aqui é para os Estados Unidos, aí veio alguns para o Brasil. Uma a gente está fazendo naquele estilo. E outra, o meu filho, que é o projetista, né, é o Arthur Guerreiro, que é o projetista, ele está fazendo uma no estilo racer, também dos anos 80, 70, final de 70, com a mesma moto, a gente vai levar duas para a exposição do mesmo, mesmo modelo, mesmo ano, só estilos completamente diferentes. Eu sou muito fã da Cavazak, dirigibilidade, a confiabilidade, né, eu gosto muito, muito de Cavazak. Fernando, é aquela branca que tem no showroom, que quando nós estivemos aí, não? Isso, eu conversei com você, eu tinha duas, né, eu te mostrei, né, eu tinha uma mais original, que é essa que a gente está fazendo, e tinha uma outra que estava desmontada, que é essa é o Arthur, que é o primeiro projeto dele, que é 100% dele, né, que eu dei carta branca para ele fazer o que ele quisesse. Ele sempre desenha, ele projeta comigo, a gente troca as ideias, eu boto minhas maluquices, e como ele é o mais técnico, ele fica me freando, opa, isso aqui tu tá, já... Não exagera. Não exagera. Não pira na batatinha. É, eu busco umas coisas loucas e vamos fazer isso, porque nunca foi feito, né, ou nunca vi isso, vamos fazer, e ele é a voz do bom senso aqui, né, só que agora ele tá fazendo uma coisa bem louca lá, mas vai ficar legal, vai ficar legal, você vai ver. Aí é o seguinte, rapazes, agora a Morgana chegou na sala, o Fernando não deve conhecer, Fernando, essa é a Morgana Heide, na verdade, tudo isso que tá acontecendo, essa maluquice toda de Raleigh Motofest, tudo veio da cabecinha dela, pra ajudar uma moça que corre de moto, e também pra comemorar os quatro anos do programa dela no YouTube, que é um programa de entrevistas, de conversas. Morgana, esse é o Fernando, dono da Gemotocycle, claro que o Carlos tu já conhece, com certeza. Então é o seguinte, vou deixar vocês dois um momentinho, a Morgana vai ficar com vocês, batendo esse papo legal, eu já volto já, porque a gente vai ter um mototrivia, né, um quiz, com convidados daqui a pouco, então a Morgana tá um pouquinho, eu tô um pouquinho, a gente tá organizando, fala Morgana. Ricardo, deixa-me só dizer-te que eu já consegui falar com o Renato e com o Silva, filho. Ah, já? Já, já, beleza. Enviei-te mensagem, não viste? Eu não vi, não, 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 não tem problema. Então, mas de qualquer maneira, eu vou aproveitar que a Morgana tá aqui, a Morgana também vai fazer algumas perguntas pra vocês e eu vou, eu vou ali ao lado, porque eu sou velho, sou velho, preciso ir ao banheiro de vez em quando, né, já volto já. É, pausa técnica, vai lá, tranquilo. Pausa, pausa pro xixi do vovô, peraí. Pausa técnica, então vai lá. Então, muito obrigada por estarem aqui, Fernando e Carlos, muito obrigada. Eu confesso que eu não consegui, eu queria muito ouvir a conversa, mas não consegui porque estava aqui a entrar em contato com os concorrentes, com os inscritos, então muito obrigada. Então, não quero propriamente assim passar por cima de nada que vocês já tenham falado, não é? Mas pronto, tenho curiosidade em saber como é, como é num lado e como é no outro, as diferenças eventualmente aqui na customização, ou aquilo que é mais procurado eventualmente, não sei, quem querem falar. A gente estava falando nas dificuldades que a gente encontra, se são iguais, né? E pelo que a gente viu até agora, né, Carlos, é praticamente a mesma coisa, né, na parte burocrática que a gente estava falando, né? Claro, exatamente, exatamente. Talvez em Portugal complique ainda mais quando entrar a inspeção que eles querem impor, aí vai se tornar um bocadinho mais estressante para quem constrói. Mas quem constrói também vai ter que procurar outros caminhos, vai ter que, vai, provavelmente vai abrir outras portas para nós se nos tornarmos mais profissionais, quer dizer, sermos construtores com certificado, não sei, talvez haja algo que nós, por exemplo, eu, neste caso, para construir motos, tive que aprender a soldar, não, não, entendo-se o que eu quero dizer, tenho certificados para dizer que sei soldar e aprendi a soldar e para construir, acho que vai ser essencial existir isso quando vier essas inspeções. como se calhar existe noutros países, como na Espanha, já existe algumas casas que são poucas, são poucas, outras constroem, mas é ilegal, porque, ilegal, ok, de uma certa forma elas andam na estrada, mas a qualquer momento podem ser multados e passam por uma inspeção. Existe algumas pessoas que conseguem fazer as coisas dentro dos termos da lei, como eu já te referi, que aqui em Portugal existe neste momento, em tempos já existiram outros, mas neste momento existe uma empresa que consegue fazer isso, uma empresa, uns construtores, que eles são um grupo, três pessoas, eu penso três ou dois agora, e conseguem fazer a moto legal. Do resto, é pá, nós fazemos as arlas, elas estão legais, mas ao mesmo tempo, fora da lei. Elas têm tudo, pode-se construir com tudo, mas na realidade, por exemplo, fazer uma cafe-racer em Portugal, é uma coisa que somos parados para a polícia, a polícia pode nos dizer logo, olha, meu amigo, já pensam ver. É, aqui são duas formas diferentes, né, a primeira, como você falou, a gente tem que andar na lei, e aqui, como o policiamento é muito ostensivo nessa área, não tem como você andar ilegal, é impossível, você não vai longe, você não vai conseguir nem dar um rolezinho curto, como eu digo, porque vai separado, né, mas tem gente que tenta fazer interpretativo, né, que a lei não é muito clara, então o pessoal tenta burlar por alguma coisinha, ah, mas é assim, é assado, aí vai na conversa, mas é bem complicado. E se você quer ter um cliente com um padrão melhor, né, pessoas com um nível de exigência maior e, consequentemente, um lucro maior para a gente, num produto, no final, você tem que estar 100% dentro da lei, 100%, né, senão você não consegue atingir esse público-alvo, né, que é bem interessante. Das dificuldades... Por exemplo, eu estou a ver aí as tuas motos aí por trás, por exemplo, tu construís uma mota de raiz, imagina, tu compras um motor, mandas vir um motor, seja um motor SS, ou TPE, ou qualquer coisa que tu queiras, compras o quadro rígido, ou fabricas o quadro, e o quadro pode ver com o teu ver, a burocracia será tão grande, tão grande, tão grande, que muitos nem sequer tentam, a maior parte. E o dinheiro que é preciso... Tem customizadores que oferecem a situação assim, ó, você pode comprar a moto já homologada, pronta, né, documentada, ou se você trouxer a moto para customizar, a documentação é por sua conta. O customizador não se envolve. Aí a pessoa vai correr atrás, né, das empresas que fazem isso, né, e pagar, que se paga muito caro, né, hoje em dia, pela burocracia, ou ele paga um plus a mais para o customizador, e o customizador vai dar jeito de entregar a moto para ele, toda documentada, como tem que ser, ou como protótipo, ou como veículo customizado, né. Isso é um... É, pois, é uma situação que aqui é um bocado difícil para isso. Nós o que fazemos é trabalharmos com motas já com documentos. Sim. Eu, principalmente, até adotei uma situação que gosto muito de trabalhar, e eu vou falar na minha pessoa, gosto muito de motas, mas há um tipo de motas que eu gosto muito, como já a referi, que é trabalhar nas softails e nas sports. Porquê? Porque essas motas são bastante exploráveis, dá para fazer imensas coisas e estar dentro da lei, e estar dentro da lei. Tu consegues fazer imensas coisas bonitas, fantásticas, e consegues estar dentro da lei, porque em Portugal tu consegues... São detalhes aqui e ali que a gente coloca, sem alterar grande coisa, e deixar um produto legal no final. Exatamente. Por exemplo, tu aqui com uma softail, com uma bad boy, queres fazer uma bobber brutal. Epá, imagina, ela já vem com pneus 16, mas imagina que ela vem com 19, 16 atrás, pneus 16 atrás e 21 à frente. Tu aqui ainda consegues homologar pneus. Consegues fazer a homologação de medidas de pneus diferentes. Agora, há um problema, tu não consegues fazer a homologação de medida entre eixos. Tu se quiseres esticar mais a mota, aqui já é uma complicação bastante grande. Se tu conseguires construir dentro das medidas entre eixos, epá, provavelmente ninguém vai pegar contigo. Se tu tivés os piscazinhos, aqueles piscas, os mini piscas, que sejam produto CE ou tubo, ninguém vai pegar contigo. Se tu tivés espelhos, você falou de portar um pouquinho. Outra dificuldade, agora você deu o gancho ali, eu me lembrei aqui, é que a outra coisa é que a legislação muda muito aqui. Uma hora você pode ter farol de LED, outra hora você não pode. Uma hora a posição do guidom do espelho é essa, outra hora já não é mais isso. Então, tem uma série de fatores assim que dificultam, né? Até a lei não é clara, a lei não é clara. Na verdade, eles nunca sabem o que eles estão cobrando no geral, né? Então, se você não tiver uma homologação total da moto, pois assim, quando você conseguiu ter um veículo customizado no documento ou protótipo, aí você pode fazer o que você quiser. Você quiser. Dentro daquelas características de segurança, né? Dentro daquelas características de piscas, espelhos, tá, tá, tá. Mas dentro daquilo você pode fazer o que você quiser. Então, por isso... Em Portugal, nesse caso, estás a falar que aqui não há burocracia. A burocracia que existe é que existe mesmo é que tu não podes fazer nada, ok? Relativamente na lei... O princípio básico é esse. Tecnicamente, nem num carro. Há uma lei que diz que se tu tivesse um banco roto, roto é rasgado, é um termo que se usa, no condutor é multa, ok? São 30 euros, só 35, não sei quantos são reais. Mas, por exemplo, nenhum autorádio na realidade te podes mudar. A lei diz mesmo isso. Só que, epá, ora bem, nós fazemos, toda a gente faz, a polícia também não vai estar ali a perder tempo com isso. Por exemplo, a razão de nós construirmos, a maior parte dos customizadores em Portugal trabalha quase tudo com árvores. Uma grande parte. Depois há certas marcas que já trabalham... Os primeiros em Portugal trabalhava tudo com árvores. Entretanto, depois, quando veio a moda agora da Café Racer, entretanto, entraram outros construtores mais virados à cena racer. Mas a cena racer já incute bastantes alterações depósitos, estruturas de quadros, grandes estruturas de quadros, baquês, apá, guiadores. Nas Arleys, o que é que a polícia pensa? E espero que continuem a ter essa situação, eu sou aberto a essas situações. É uma moto, é uma Arley. É uma Arley. E eles, na cabeça deles, aquilo é uma moto customizada, pode ser um modelo, do momento que tu não mexas com medidas... A Arley aqui, a Arley aqui, ele só... A única coisa que, pelo menos que a gente vê recorrente as pessoas falarem, é que eles julgam muito o ruído. Porque tem muita gente que faz um escapamento curto, né, ou customizado de qualquer maneira. Então, o ruído é o que pega muito. Você tirar o abafador por completo... Obrigado, Arthur. Estou me dando um café aqui. Então, tirar completamente o abafador, né. Obrigado, filho. Então, isso é a única coisa que você vê, assim, a reclamação quanto a Arleys, né, como você falou. É uma Arley. O pessoal vai saber se ela é assim, é assado, cada modelo que lança. Então, não ficam muito, muito... Não, porque há imensos modelos. É abrigados a isso, né. Sim, é abrigados a isso. Agora, quando você vê uma Café Racer, uma Chopper, eu tenho a minha Chopper, as duas legalizadas, né, completamente, com veículo customizado e protótipo. E mesmo assim, cada vez que eu saio, eu sou parado. Porque é muito diferente, né, não é uma coisa que isso vê todo dia. Então, o pessoal já cai em cima, aí você puxa o documento, você mostra que é uma moto customizada, que está legalizada toda, tudo bem, vai embora. Há uma coisa interessante em Portugal, que eu nunca percebi muito bem. Quer dizer, tu em Portugal, se quiseres construir uma Chopper, tens imensa burocracia. Mas se tu importares uma Chopper, se tu importares uma Chopper, tu consegues ter a moto legalizada, ok? A moto passa por uma vistoria que se chama-se, neste caso, dos IMTTs, que é a corporação que faz a vistoria. E o que é que eu digo? Quer dizer, consegues importar motas que ficam legais, mas se tu construíres, tu não consegues pôr a moto legal. É uma coisa que eu não, é pá, não vejo, nem percebo, eu às vezes costumo dizer com todo respeito, os engenheiros estudam, 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 e às vezes parece que ficam mais leigos, com todo respeito a todos eles. É pá, é uma forma de dizer, acho que cria-se demasiada burocracia para uma coisa tão fácil. É, eu estava explicando até, estava explicando para o meu sócio. Ô Fernando, deixa eu só interromper um momentinho só, uma coisa que até o Carlos falou um pouquinho antes lá, você deve lembrar também, que ele diz que tem uma empresa que fabrica o quadro, né? E esse quadro homologado tal. Homologado. Aí eu pergunto para vocês dois, isso para mim já não é customização, porque se você fizer um quadro em linha de produção, onde foi a customização? É uma questão. É uma questão, mas dentro da produção, imagina, tu só consegues fazer uma coisa que seja legal se tiver X peças que sejam produzíveis, porque vai ser rentável, senão tu não vale a pena investir ali milhares num projeto só para fazer um projeto, entendes? Quer dizer, tu fazes um projeto, um croquis, de um desenho técnico, o engenheiro fez um desenho técnico de um quadro. Quando tu pagas isso, vais ter que ter alguma produção disso para tentar tirar alguma rentabilidade do investimento. Mas dentro desse quadro, que está ali disponível, tu tens imensas coisas que tu podes fazer. Imensas. É um mundo enorme, enorme, enorme. É só ter imaginação e fazer, e fazer. Agora, o quadro, tu nem notas, se tiver duas motos com o mesmo quadro, uma ao lado do outro iguais, se tiverem construções completamente diferentes, tu provavelmente não notarás, ou eu, ou assim, só se tivermos lá há centros, que são os mesmos quadros, com as mesmas medidas. É verdade, eu não tinha visto por esse quadro. Burrisse-me então. Perdão. Não, não, é uma forma de... Não, mas é uma dúvida comum. É, porque eu fiquei pensando, poxa, se você vai ter uma linha de produção de quadros, deixa de ser customizado, deixa de ser customizado, né? Eu acho que nessa parte de customização, a gente falando, é o que eu comento também com os amigos aqui, outros customizadores que a gente tem na volta, é que a gente nota uma coisa. Às vezes, nós somos um pouco criticados aqui, por fazer motos um pouco diferentes. O cinquentão sabe, ele veio aqui e viu o que a gente faz, né? E depois no nosso Instagram tem outras motos lá que você viu, assim, que não são comuns. Aí o cara diz, ah, mas essa moto não é comercial. É porque às vezes eu faço moto por encomenda para o cliente, e às vezes eu faço simplesmente, eu faço no mínimo duas para mim por ano. No mínimo, duas a três motos para mim por ano. Mas eu faço do meu gosto, o que eu gostaria. São ideias minhas que estão guardadas há anos, e eu resolvo pôr em prática. E realmente elas não são motos comerciais que vai ter uma gama muito grande de gente atrás. Eu digo assim, mas eu só me sinto um customizador de verdade quando eu tento fazer algo fora do normal. Fora do normal. Quando a gente começa a entrar muito assim, quadrar muito em regras, nós deixamos de ser customizadores e começamos a fazer a cópia da cópia da cópia da cópia, que é o que a gente vê muito por aí, né? Tu vai num evento do Emoto, tu vê Café Racers, tu vê 30 iguais. Muda a cor, muda a posição do guidom, muda alguma coisinha aqui, mas são todas iguais. Sim, sim, sim. Basicamente iguais. Eu trabalho, para perceberes estas situações, falaste uma coisa interessante. Eu, como customizador, eu sou eu que faço tudo. Desde o momento de despir, de cortar, de idealizar, ao ponto de as pintar, também sou eu que faço tudo. Mecânica, faço bastantes coisas, não muitas, mas percebo algumas coisas. E depois tenho pessoas que me ajudam na parte elétrica, pronto. Pessoas que trabalham em conjunto. Infelizmente não tenho essa sorte de poder fazer duas motas por ano por mim. Porque, na realidade, eu não fazia motas para ninguém, só fazia mesmo para mim. Era um gosto pessoal que eu tinha, só podia trabalhar para mim. Começa assim. Infelizmente não o posso fazer porque não dá. O que eu faço é, por exemplo, faço a minha mota, a minha mota fica feita. Provavelmente depois tem lá outros projetos que estão lá sempre parados, que a gente está sempre para comprar coisas, porque tem uma ideia e vai depois aplicar. Mas o trabalhar para clientes também tem mal. É uma coisa que eu vou dizer. Perdemos ideias para eles, que podiam ser para nós. Exatamente. Mas assim, quando eu falo em faço duas motos para mim, é para mim que eu digo assim, é para mim, para o meu ego, para fazer aquilo que me agrada e sem limites de restrições. Então eu digo assim, é para mim. Mas eu faço e acabo vendendo. E essa moto vai financiar a próxima moto. E a venda daquela pessoa, faz para mim, mas o pessoal chega aqui e gosta, quer, vai. Eu não me apego mais, já fui mais apegado. Hoje em dia não, hoje em dia aquela moto vai financiar a próxima que a gente vai ter que fazer. E aqui no Brasil ainda é uma necessidade. Você, para uma forma de divulgação, além das redes sociais, são os eventos que você tem. Era o que eu ia falar. Era o que eu ia falar. Então a gente tem que ter sempre novidade para colocar nos eventos. Se você não tiver novidade, não adianta você ir de novo no mesmo evento com a mesma coisa. Então essa parte, e você levar a moto de cliente não é tão simples aqui também. Tudo é muito distante, é muito longo aqui no Brasil. Tu vai em eventos de 100 quilômetros, toda a logística, é muito complicado. Então hoje você tem que escolher poucos eventos bons, e tem que escolher o evento que eu estava explicando com um amigo meu esses dias. Ah, você não vai no evento X, dá muita moto, dá muita gente. Esse cara não é focado em business, não é focado em negócio, é focado em festa. E evento focado em festa é ótimo para a gente ir fazer festa. Agora, negócio, são poucos, né? Porque você vai e te rende, te dá retorno daquilo que você levou. Porque você tem um gasto muito grande. Você tem que pagar, você tem que... É translado, é hotel, você leva uma equipe, alimentação. São dois, três dias que você perde de trabalhar também. Você para de trabalhar para estar lá. Então você tem que escolher muito bem o evento que você vai hoje em dia. Em Portugal... Em Portugal... Em Portugal... Pera, pera, pera. Força, força, força. Eu ia falar nesta situação. Em Portugal, nós construtores, ok, há muita gente que não tem essa situação, mas nós todos construtores em Portugal temos uma situação que é... O nosso maior evento de custom em Portugal, temos dois, mas há um que já tem anos, e já foi considerado o maior da Europa. Hoje eu já não sei se estará, mas, por exemplo, a concentração de Faro, que fica a sul de Portugal, lá em baixo mesmo no sul, é um dos grandes eventos para o custom. Hoje já temos outro evento também muito bom, muito bom mesmo, que é o Arley Raider Setúbal, em Setúbal, que é feito em setembro. Mas em Faro, já há muitos anos que fazem o Bike Show, um concurso de motos customizadas, onde já esteve implantado o AMD também, o Campeonato Mundial de Construção. Penso que eles fizeram uns anos, acho que não sei quantos anos eles fizeram, tiveram uma parceria com a AMD, mas o Campeonato do Mundo já se chegou a realizar na concentração de Faro. E nós construtores, quando fazemos motos, neste caso que eu estava a falar no início, de Bike Show, que são motos que tiram muito de nós, porque quando a gente vai, eu penso assim, quando a gente vai, quer ir pelo menos para ganhar, ou está presente com uma coisa interessante. Portanto, e aquilo tira muitos anos, neste caso tira muitas horas, dá imensa dor de cabeça. É preciso ter o cliente certo para deixar fazer uma coisa que chegas lá e tenha um boom, e consigas ganhar na categoria que vais participar, porque não é só tu a participar, aparecem imensos bons construtores e Portugal tem bons construtores, já mais velhos que eu, os que têm motos brutais também, e os espanhóis que aparecem e aparecem franceses. Epá, é uma situação bastante agradável que faz com que nós andemos sempre para a frente. Mas o Bike Show, como eu tinha dito, tem um problema, o tal problema, que é fazer motos para espetáculo, para concurso, tem esse problema que é não podemos os oferir depois delas. E as motos, falaste naquela situação, as motos têm que ser andáveis, elas têm que andar, elas quando ganham, têm que subir ao palco a funcionar e a andar, se elas não forem a funcionar, não recebem o prémio. Pelo menos que funciona assim. As motos têm que ser mesmo condusivas, têm que andar, travar, pronto. Essa parte funcional, como você falou ali, aqui engloba outra situação. Como eu disse, tem vários nichos de clientes. Tem um cliente que gosta daquela moto e ele quer uma show bike, ele quer algo bem diferenciado, para dar o rolê de fim de semana. Ele não vai sair da cidade com a moto, ele vai rodar ali e fazer aquele rolêzinho curto dele, aquela voltinha curta, e deu. E tem cliente que vai pegar a estrada e vai longe. Então são duas situações. E no Brasil tem um agravante que as estradas são ruins. São muito ruins. Em Portugal, tem um fantástico, por exemplo. Um cinquentão sabe. Ele roda muito o cinquentão, ele sabe, cuidado do perrengue que ele passa no dia a dia. Então você fazer uma moto hoje, customizada, que vai custar milhares de reais aí, tu tem que pensar em tudo, né? Tu tem que pensar na segurança, tu tem que pensar na estrada ruim, tu tem que pensar em tudo, 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 tudo. E ao mesmo tempo ser bonita, pode falar. Eu costumo dizer aqui aos meus clientes que, por exemplo, o último, é pá, de um dos clientes que tinha aqui, o rapaz tinha um bíceo muito grande, com um quadro rígido. Eu vou dar o exemplo. E ele tinha uma soft tail standard de 99. Uma carburada, como vocês dizem aí no Brasil, o carburador. E eu disse-lhe assim muitas vezes, meu, perde a ideia do quadro rígido. Isso não é bom para cá. Não é, podes fazer, podemos tirar partido da moto, da soft tail, fazendo uma coisa muito bonita, com suspensão e que consigas fazer alguns quilómetros e não seja só uma moto de ir ao café, de tomares café, ou dás um rolê, uma volta, de poucos quilómetros. Eu, por exemplo, eu, como tenho um rígido guardado, uma moto construída, tapada com o rígido, eu tenho uma opinião. Eu não gosto de rígidos. Gosto de as ver, mas não aconselho a ninguém, porque aquilo é um investimento para poucos quilómetros, como eu costumo dizer. Em Portugal, de calhar, na Europa, eu tenho amigos, por exemplo, há um grupo na Europa que se chama os WW, ou os Zombies Shoppers, outros que pertencem a outros grupos, que fazem voltas de 15 dias a uma semana só de shoppers, e só de rígidos. Eles são ando de rígidos. Eu tenho um amigo, que anda de Panede, de rígidos. Corajoso, é ser muito corajoso. Tem 50 anos, mas há mais pessoal aqui em Portugal, que também anda de rígido. Eu tenho um amigo meu, que é assim, ele é um customizador também, e ele usa muita plataforma, o estilo dele é motos dos anos 50, 40, então é tudo rígido, a moto é bruta. A gente chama de rabo duro, andar de rabo duro não dá. Rabo duro. Não dá. E ele faz, ele vai lá e faz mil quilômetros, dois mil quilômetros com aquela moto. Vamos, eu não vou, não vou não, obrigado. Não tem como. Em Portugal, as melhores estradas, e eu vou falar isto, as melhores estradas que existem para qualquer motociclista fazer, são um bocadinho perigosas em alguns sítios, são as nacionais. São brutais. Tens curvas, tens montanha, podes fazer praia. Andar numa motostrada eu costumo dizer, olha, isso é para andares a direito. Compras uma moto com o guiador fixo, e apontas a direito e andas a direito. Vamos embora, né? É, pá, o bonito de poder circular por moto é tu poderes andar na praia, daqui a um dia ou dois vais para a montanha, depois vais para as cidades. É, aqui na região que a gente mora aqui, é uma região muito bonita do Brasil, né? Nós temos aqui, onde eu moro aqui, são montanhas, né? Tem montanhas, trilhas fantásticas, lugares fantásticos, para quem gosta de curvas, né? De natureza. E ao mesmo tempo, a 30 minutos daqui, a gente tem a praia. Você sai daqui da terra. Olha, é a mesma coisa que eu. A Morgana conhece algumas pessoas que eu conheço, e o ano passado, por exemplo, eles fizeram uma volta cá em cima, e eu tive a particularidade de dizer assim, olha, eu vou-vos apresentar aqui uns sítios que vocês, por muito que tentem andar aqui, vocês não vão conhecer. Porque eu estou numa zona do país que é bastante conhecida pelo Parque Natura, entende? Montanha, parques protegidos, que é o Parque Natural do Jerez, é imenso e é, como a Serra da Rábida é super linda, e outros pontos de Portugal são super lindos. E o fugir às autostradas é as coisas melhores para que tu podes andar. E aqui nesta zona, tens zonas brutais, por exemplo, junto à costa, cá em cima, como lá em baixo, a costa Vincentina, que é brutal. Nós aqui também temos a montanha, temos a costa, e depois ainda temos outra coisa, temos a costa galega, da Galícia, da Espanha, que também é brutal. Que é uma cena que, acho que todo motociclista português ou espanhol, devia de fazer. Seja ele de que mota for, é um sítio brutal para fazer, é paisagens bonitas. E eu costumo dizer que as motas rígidas são bonitas para andar com quem anda de rígido. É, no mesmo ritmo, não é? No mesmo ritmo. No mesmo ritmo. Porque aquilo não dá para andar com outro tipo de motas. E não é para qualquer um. Exatamente. E é preciso muito... Não é para qualquer um. Eu, a minha opinião relativamente, gosto de ver, aprecio, aprecio quem tem coragem para o fazer. Eu prefiro uma soft tail, neste meu caso, da marca que eu gosto, e rolar. Naquele estilo, morre no frio, e aí vai, com o saquinho atrás, encosta, e siga. Para mim, que eu tenho seis parafusos nas costas, nem pensar um arrabo duro. Nem lascar. Ontem, ontem a gente estava em um evento, ontem, e o pessoal no evento, teve um evento aqui em Blumenau ontem, e a gente foi lá confraternizar, e ver as novidades, as tendências, tudo, foi como visitante. E um cliente me aberdou, e disse, ah, eu queria aquele guidom curtinho, que é só um toquinho. Eu disse, cara, nas nossas estradas aqui, olha, o cara tem que ser corajoso. É o T-Bucket, é o que chamam, não é? É, mas é curtinho, é o mínimo, é estilo americano. Olha, eu, eu fiz uma moto o ano passado, fiz uma moto o ano passado, fiz duas motas o ano passado, tenho uma, esta história é muito bonita, e agora vou falar em particularidade, muito rápido. Eu estava a construir uma moto, estilo, com o King and Queen, com o Springer à frente, bem comprido, aquele estilo, com o Rabbit, com o guia do Rabbit, puxado aqui atrás, e há um cliente que me liga e diz assim, epá, eu ouvi falar que tu fazias motas, gostava de uma moto assim, e eu, disse-lhe assim, olha, não vamos falar por telefone, vens lá na minha oficina, e vais ver aqui uma coisa que provavelmente vais gostar. O rapaz entrou, mal entrou dentro da oficina, a primeira coisa que perguntou-me foi, a moto é tua? Está à venda? E eu assim, não, a moto não é a minha, nem está à venda do cliente. E ele disse, eu compro a moto, e eu assim, mas não está à venda, e ele assim, mas é tua, eu compro a moto, e eu assim, não, o que podemos fazer é uma para ti. E ele disse-me assim, então vamos fazer uma para mim. E eu vou falar de uma situação. Então, o rapaz gostava muito dos rabitos, dos guiadores, puxados assim atrás, que tu vais aqui a conduzir. Então, há pessoal que tem o guiador aqui, e há outro pessoal que tem o guiador mais apertado aqui. Despertado. Então, eu fizemos os dois guiadores, e diz ele assim para mim, epá, ali o rapaz tem aquele guiador, eu quero mais apertado, eu assim, não sei se não vai ser um bocado desconfortável. Diz ele, não, não, faz para mim. E querem que eu vos diga, foi dos melhores guiadores que eu já conduzi. Eu só tenho um problema, é demasiado justo e cansa aqui nos ombros, mas ligeiramente, a largura dos ombros, foi dos melhores guiadores que eu já conduzi. porque vais ali certinho, não cansa nada, não estás assim, entendes? Vais com ele aqui, epá, isso os guiadores às vezes é tipo, olha, é para a pessoa. Essa é outra coisa que a gente tem que fazer também, como assim, a orientação, né, ver para que tipo de uso ele vai ter a moto dele e orientar também qual é a melhor coisa que ele pode fazer. Às vezes eles vêm com um desejo de alguma coisa bonita que ele viu na internet ou em outro lugar, mas aquilo não vai ser legal para ele, até para a parte da ergonometria do corpo dele, né. Os caras, se tu vai rodar, é, tu vai rodar longe, isso aqui não é confortável, né, ou a posição do banco e do guidom, vai ter doer a lombar, né, ou mesmo, aonde você mora, como é que é o asfalto para lá, a estrada, é ruim, tem buraco, tudo isso, né, porque se tu pega um guidom muito apertado e você pega um buraco, você tem pouco tempo de reação, você tem que ser muito experiente para não sofrer um acidente também, né. Então tem que ver toda a história do cara para fazer algo de acordo. É porque, porque entre a beleza e a funcionalidade, são duas coisas totalmente diferentes, né. É, se você é um cara experiente, que tem lá, sei lá, 10 anos, 20 anos, ah não, me garanto que eu vou conseguir conduzir a moto dessa maneira. Beleza, vai lá. Agora tem pessoas que... Há um ditado, há um ditado que diz assim, bonito, não quer dizer conforto. Agora, quase sempre, quase sempre, mas eu tenho um conceito meu, que é juntar os dois. Sim, é a nossa função, né. Tentar fazer o bonito, exatamente, tentar fazer as duas, tentar juntar as duas, o bonito e o conforto. Não é o conforto total, porque para isso comprámos uma trailer. Sim, pela B-Trail aí, deu. Vamos aproveitar, deixa eu aproveitar agora que o Carlos falou em bonito e tal, vamos fazer o seguinte, a Morgana já está com tudo ali prontinho, nós vamos mostrar os trabalhos de vocês. mesmo vou mostrar, eu não sei qual a Morgana está na frente ali, quem é, do Carlos ou do Fernando? Então, tem os dois, tem os dois, posso mostrar os vossos. A Morgana vai mostrar, porque a Morgana já colocou ali no chat para o pessoal quiser seguir vocês também, lá no Facebook, no Instagram, e quiserem seguir vocês, mas vamos mostrar para a galera aqui também o trabalho de vocês, que a gente está falando, 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 não estão vendo nada, e agora nós vamos ver, está? Estou a gostar de ouvir falar, mas vamos ver, eu deixei o Instagram da AG Motorcycles e o Facebook da Puro Aço, então, temos aqui os dois para irmos vendo e espreitando à vontade, mas podem ir falando na mesma, mas vou rodando, não é? Há aqui motos lindas, só para avisar aos dois, aos dois, lindas, lindas. E aproveito para dizer, há pouco a Dona Onça estava a dizer, essas motos pelo vídeo são lindas, mas ao vídeo são maravilhosas. Nós tivemos esse prazer de ver as motos lá do Fernando ao vivo, são maravilhosas, lindas. Então, enquanto eu vou mostrando aqui, vou passando, se quiserem falar sobre alguma, interrompam e falem, mas há aqui uma pergunta da Dona Onça, ela deixou no chat há pouco, como surgiu esse amor pelas motos customizadas, para os dois? Passa as honras, Carlos. Obrigado. Eu, quando comecei com as motos personalizadas, tem uma história bonita, eu sempre gostei de motos, desde de miúdos, ok, e houve coisas que foram se evidenciando com programas de televisão. Os riders, olha, esta moto é uma moto que foi um conceito, que é uma Sportster, que num quadro original Sportster, aonde eu pensei assim, olha, vamos tentar tirar o maior proveito do quadro, mostrar a outras pessoas que é possível fazer com o quadro original, alterando algumas coisas, sem passar a rígido, e tornar uma moto, uma bobber, com um conceito diferente, dentro do quadro original, sem cortar para rígido. Isso é uma linha que, apá, idealizei, e claro, há alguns, já houve alguém que fez parecido, com outra estética cá atrás, a fazer bico, é pá, há outras formas, eu idealizei assim, esta moto foi cortada, o quadro foi cortado ao meio, e foi feito o pescoço de ganso, o tal pescoço, que as softtails usam, porque a Sportster tem um pescoço, não tem pescoço, no quadro, é um cabeçote junto aos ferros, e a Softail, para quem conhece, é o Fernando, ele sabe bem que a moto é ligeiramente mais comprida, derivada ao estilo pescoço de ganso, que é sim conhecido. Agora, relativamente, a começar, comecei, comecei com as pinturas, derivada aos programas de televisão, porque isto aqui, a informação que há hoje, não é a informação que havia, há 20 anos atrás, era muito difícil, por exemplo, tu veres, quem fizesse customização, ou alguém que já esteve na América, ou gostava daquilo, e fazia, cá em Portugal, já havia pessoas a fazer muito bem customização, e eu comecei com esses programas, a fazer aerografia, pinturas personalizadas, entretanto, comecei a trabalhar para uma casa, de um grande construtor, e essa casa já fechou, e ele agora trabalha também, que era a Blake Label, foi das primeiras casas em Portugal, a construir motos, e ele deu uma oportunidade, e nessa oportunidade, começar a pintar, comecei a pintar, desenvolver, e quando chegava a oficina dele, ficava babado, a olhar para as motos customizadas, e pensava assim, como é que um dia, vou ter uma moto destas? Só havia duas opções, ou trabalhar muito, e ganhar muito dinheiro, ou fazer eu. Ou fazer, é verdade. E isso foi, depois foi despertando, a curiosidade, por bater chapa, por tirar um curso de soldadura, ver imensos, imensos vídeos de aprendizagem, de bater chapa, por exemplo, tu para caças uma roda inglesa, cá em Portugal, eram poucas as pessoas, que tinham uma roda inglesa, e é caríssima, e eu construí a minha, provavelmente um ou outro, eu não vou dizer que foi o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, porque isso não me interessa, mas são poucas as pessoas que têm uma roda inglesa. Agora, eu tentei aprender a bater chapa, tentei aprender a fazer algumas coisas que não sabia, e que depois os anos foram ensinando, e há outra situação, quando começas a participar em bike shows, nestes concursos de motos, tu começas de ano para ano a perceber o que é que tens que melhorar, o que é que tu fazes mal, o que é que não fazes mal, porquê que é assim, porquê que é assado, porquê que a mota, isto é, olha, uma Kabazaki GPZ, dos anos 80. E a gente vai aprendendo nisso, depois a oportunidade, olha, esta mota, esta mota, Morgana, se puderes puxar de trás, dar aqui uma, esta mota, foi uma mota construída a partir de um motor de uma DR, de uma Suzuki de Jevel 600, dos anos 80, o que existe ali é só o motor original e as rodas, o resto foi tudo fabricado, desde os punhos que são parafusos, porcas, neste caso, desde os patins também que são porcas, a suspensa, os amortissores aqui à frente, foram reaproveitados de outras motas com o funcionamento tipo Springer, mas a trabalhar, esta mota foi para mostrar, foi uma ideia para mostrar ao pessoal que é possível fazer motas fixas, espetaculares, sem ser com motor de Arles. O Fernando fez uma parecida com essa, com motor de XT600 na Yamaha. São muito pracidos. São muito pracidos. A Morgana vai botar um pouquinho de cada um para ficar em tela cheia, para ficar melhor para o pessoal olhar em casa. Porque quem está no celular fica muito pequenininho. Então a Morgana vai mostrar um pouquinho do Carlos e depois mostra um pouquinho do Fernando. Do Fernando. Essas, por exemplo, foram as três motas no conceito antigo que havia de Chopper. Esta moto vermelha e a que está no meio já foram alteradas a segunda vez, porque o cliente assim pediu, ele queria, queria ter uma moto diferente, fizemos a moto que foi aquela amarela que tu viste no início, vocês viram uma amarela compridona, que era esta vermelha. A outra que está lá no meio também já foi bastante foi bastante alterada. Porque depois os anos também vão obrigando a mudar o estilo e vamos evoluindo, vamos passando para outras situações. E a vantagem da moto canção é essa, daqui a pouco você enjoa dela, muda totalmente o estilo e... Essa moto não foi construída por mim, foi pintada. Já tive. Essa não foi, mas já tenho... Por exemplo, além de pintar motas também pinto instrumentos e vocês podem ver aí instrumentos, acordeões e concertinas aí no Rio Grande do Sul há muita sanfona, como se diz. Sim, sim, sim. Isto é tudo pintado. Olha, isto é um artista português que é o Augusto Canário, de música tradicional portuguesa, concertina pintada com o emoji dele. E o Fernando é gaúcho, não é, Fernando? Sim, sim. O Fernando é do Rio Grande do Sul. O meu pai era músico, era professor de acordeão. Olha só. Eu também sou músico, além desta profissão, também tenho a parte que a minha geração pulou, né? Meu pai queria que eu fosse músico, mas não dei certo em nada. O meu filho já é músico autodidata, ele vai lá, pega alguma coisa, toca inúmeros instrumentos, ele já tem o dom, eu não tenho o dom nenhum nisso aí. Eu sou mais das exatas, como diz. Essa aí foi a que a gente levou ano passado, né? Essa aí é uma 1500, uma LC 1500, que a gente fez um lift nela, aliviamos bastante, deixamos bem clean, deixamos aparecer mais um motor dela, a parte traseira da moto a gente cortou toda e colocou uma traseira com pneu 240, ficou mais encorpada, eu queria que ela tivesse uma aparência larga, baixa, e uma aparência mais potente, né? Não, potente, né? Porque ela ficou... Mais bruta. Mais bruta, bruta, crua. Aqui em Portugal, na Europa, isso é conhecido como o estilo alemão. Como? O estilo alemão. Ah, estilo alemão. Os alemães é que gostam de pneus largões atrás, motas todas, pronto, neste caso não está preta, mas pretas, baixas e assim musculadas. Eu gosto bastante desse estilo. Eu tenho alguns amigos, alguns amigos alemães, porque a gente fez uma moto um tempo atrás, que era uma V-Rode, né? E essa V-Rode foi, não sei como, foi para lá na Alemanha e o pessoal entrou em contato comigo, porque tem muito customizador de V-Rode na Alemanha, né? Pelo que eu percebi lá, muito fã também da V-Rode. E eu, particularmente, eu gosto do estilo. Eu sempre tento incorporar nas motos que eu faço para mim, o estilo bem baixo e largo, né? Da moto, tem que deixar ela grossa, tem que deixar ela bem, nesse estilo que você falou. Oh, Fernando, posso dizer aqui uma particularidade? Muita gente não sabe, no custom, existe uma situação, que é um must-tabaco marvoro e uma nota de um dólar. E muita gente não sabe porquê que existem essas duas coisas. Não sei se vocês sabem, mas eu vou deixar aqui claro. A nota de um dólar é o espaço que o vidro tem que ter num hot-rod. Neste caso, num for. E o must-tabaco em pé é a distância que tem que ter o quadro ao chão. O must-tabaco tem que caber, e isso é a particularidade do custom verdadeiro. São essas as definições, a medida da moto e do vidro. Essa moto que está aparecendo agora, volta ali, essa moto aqui, ela aparece na abertura dos meus vídeos lá na minha live no meu canal toda semana, tá? Ela está lá. Essa moto, essa moto, é uma moto que a gente fez há três anos, e ela percorreu o mundo também, essa moto aí, foi bem legal. É a primeira moto que a gente fez quando chegou aqui em Blumenau. Ela tem uma peculiaridade aquela nova V-Rode com suspensão a ar full, que a maioria das V-Rodes é suspensão a ar na traseira. O cara compra o kit e instala ali, a gente não. A gente fabricou o nosso kit. Eu sempre achava meio feio aqueles kits de suspensão a ar que tem aquela sanfona de borracha aparecendo. Então, a gente fez um sistema de pistão, de metal atrás. Eu não sei se tem outra foto dela que aparece a parte traseira. Eu acho que não tem, porque esse Instagram, agora há pouco tempo, o nosso foi hackeado e o Arthur começou a atualizar, a colocar só fotos mais recentes. Acho que aí aparece. É um sistema de pistão que a gente criou, e na dianteira a gente criou um sistema também que não tinha. Não tinha, pelo menos aqui no Brasil, em torno da América do Sul, eu não tinha conhecimento de nenhuma. Então, a gente teve que criar um sistema de injeção a ar dentro da bengala. A gente tirou as molas e criou um sistema de pistão dentro da bengala para injetar ar. Claro que a gente fez três, quatro modificações, porque o tempo de subida e de descida não ficava satisfatório, levava oito segundos, nove segundos para as motos subir na dianteira, até a gente chegar em três segundos, quatro segundos ali, foi testado as outras situações até a gente chegar nessa composição final dela. Essa moto é top, é muito top. Essa moto eu gostei bastante. É, também, eu sempre gosto de deixar, quando ela tem um pneu grande, eu gosto de deixar o pneu à mostra. Ali tem outra foto dela, da traseira dela. Esse é um trike, é um trike da Verhold, né? É um cliente que solicitou. Tem um amigo nosso que é um parceiro aqui que é um fabricante de trike, bem conhecido aqui, que ele se chama Mano, Ele é bem uma cidade vizinha a nós. E ele é um artista também, né? É um artista para trikes, né? Aprendi muito, e aprendo muita coisa com ele, né? Só que não é um mercado que... Não, é um mercado bem restrito no Brasil, né? É um nicho, né? É um nicho bem restrito. Não é só no Brasil, em Portugal também, e derivado ao perigo que estas motos são de conduzir. Isto não é para qualquer pessoa, é preciso imenso cuidado, imenso cuidado a andar com uma moto destas. Exatamente. Eu estou a dizer uma particularidade que sei porque eu tenho um cliente amigo que tem um trike, e ele está farto me dizer que aquilo foi a moto mais perigosa que eu tive. Dizem, ele é fixe, tem três rodas, mas tem que se ter muito juízo. Nós temos um outro projeto para um trike que faz tempo que eu estou elaborando, que eu gosto de coisa meia brutal, meia monstra, né? Que a gente quer colocar um motor seis cilindros ou V8 num trike. É, mas... Mas aí a gente vai colocar pneus... Aí já quer apelar a Fena, não apela a Fena, não fala isso. Não, mas a gente vai fazer, a gente vai fazer. A gente vai colocar dois pneus, a gente chama aqui da Stock Car, não sei, são pneus extremamente largos e com suspensão independente nas duas rodas traseiras. Exatamente. Esse é um projeto que a gente tem ali guardadinho. Na Europa já existe algum tipo de trikes que antes eram muito feitos com os motores dos carochas, neste caso dos Fuscas, como vocês chamam aí no Brasil, e em Portugal é carochas, e muitos dos trikes que se vê na Europa, via-se na Europa, eram feitos a partir dos carochas. Eles pegavam e construíam a partir do quadro, faziam os trikes. Hoje já não, já há empresas próprias a fazer trikes elaborados, com suspensões independentes, bastantes, na Alemanha, penso eu, na Alemanha. Particularmente, eu gosto muito do estilo de trike, aquele estilo americano, que é o motor, o tanque, duas rodas enormes. Chama-se free rider. Acho que é os free riders. Então é isso que eu estou planejando. A gente tem agora a opção aqui, eu estava olhando essa semana com o Arthur, de botar o motor do Audi V6 também, que é o motor mais compacto, e é legalzinho. Então tem muita coisa que dá para fazer. O Cinquentão, não sei se tu viu se a moto estava aqui, Cinquentão, aquela 1600 que a gente fez, que a gente botou o motor de carro nela, você viu? A preta? Vi, claro. Vi, mas se eu não me engano ela estava em processo de acabamento, vocês estavam terminando ela. Agora a gente desmontou, a gente desmontou toda ela, vai refazer toda a carenagem, e estamos instalando um kit de turbina com o FuelTech nela ainda. Ela vai ficar. A gente pegou uma Amazonas, para que isso? Para que isso? O Fernando, vocês têm aí um excelente construtor, excelente, a marca é excelente, depois quem, e ele é um grande projetista, que já ganhou algumas vezes em Daytona, que é o Tarso Marques, que já fez uma moto a partir de um Bentley, eu penso, o Bentley ou do... O gajo fez ali uma... O gajo é uma forma de falar, o rapaz, ou o moço, fez uma coisa brutal a partir de uma tour desses, não era um trike, eu estou a falar porque eu conheço as... Conheço isto, há sempre coisas que me fogem, mas acompanho muito o universo do custom, e aparecem coisas brutais, e o Brasil é enorme, e claro, e por geral... São motos conceituais, porque é uma cadeira elétrica aquilo ali que a gente chama, é fazinho de morrer com aquilo ali. Com certeza. A moto, essa que a gente está fazendo, tem 3 metros a moto, a gente colocou, a gente arrancou, é uma moto antiga Amazonas, não sei se vocês conhecem em Portugal, era uma moto fabricada no Brasil, que era enorme, e era com motor de Fusca, era um motor 1500, 1600 do Fusca, a gente tirou aquela mecânica fora, botou uma mecânica atualizada, botamos o motor 1.6 nela, e ela já ficou legal, já ficou bem, bem, bem potente. Agora a gente resolveu do próximo passo, porque a gente vai colocar uma turbina e um FuelTech nela para levar para o Potamar. Epá, nós aqui na Europa, na Europa há pouco vício, há pouco vício de construir motos com motores de carros, o pessoal constrói muito mesmo com motores de motos, porque, por causa tais das burocracias, e se calhar um projeto desses engloba muitos euros, e muita maluqueira, e muita maluqueira. Aproveitando, tem pergunta pessoal do chat, Morgana, pode ler a pergunta para nós, Morgana? Até que ponto o programa American Shopper, transmitido pela Discovery, ajudou os motociclistas a se apaixonarem pela customização de motos? O que pensam? Podes começar, Carlos. Eu já lá estive. Mesmo dentro do Paulo Total. Tenho uma foto para ele no meu... Sim, sim, sim. Dentro do estabelecimento dele, não era lá que eu queria ir, e acabei por ir lá quase enganado, mas eu queria ir ao Whindon Larry, à loja do Whindon Larry no Bronx, mas acabei por ir ao Orange Country Shopper, e tive a felicidade de estar dentro da oficina mesmo. Já com um construtor, que para mim foi um dos melhores construtores que ele teve dentro da oficina, que era o Joshua, que é o Crybaby, que é um construtor nato a nível de chapa brutal, e o que é que o American Shopper se tinha? Além de um programa familiar que é, porque aquilo era um programa familiar de construir motos, é pá, teve uma essência muito boa para nós, claro, isso dá para nós cinharmos, dá para nós evoluirmos, dá para nós ir a um... Isso é que faz de nós ter imaginação também, e ter as nossas alucinações por coisas, não é? muita gente que entra em contato fala, parece aquele programa do American Shopper, quando o pessoal vê a gente, aqui chamava-se American Shopper, então muita gente que entra em contato e quando vê a gente em exposições em outros lugares, comenta sobre o programa, tem a referência como programa do American Shopper. A referência que não é boa é o quebra-pau de pau e pá e fim, isso que não é bom. O resto é legal, o resto é legal. A gente trabalha aqui com pai e filho também, e são duas gerações bem distintas, mas aos poucos eu estou aprendendo a ouvir mais. No começo eu era muito sisudo quanto a minha ideia sobre projetos, mas aos poucos o Arthur foi impondo a ideia dele, até porque é uma geração nova que trabalha com a mente mais aberta, eles têm muito mais acesso a informações, e ele é um cara que estuda mais o universo do que eu, ele está fazendo engenharia na parte de design automotivo, então ele é um cara que está mais, e eu deixo a modernidade entrar, tanto que agora o primeiro projeto 100% que é dele, eu disse, olha, não vou me meter em nada, se você precisar de alguma coisa você fale comigo, porque às vezes precisa de algum contato, alguma coisa, mas eu não vou dar palpite nenhum, você tem liberdade 100% para fazer esse projeto, e a diferença de gerações existe, existe gosto de tudo, mas a gente tem que deixar fluir, tem que deixar fluir, porque eles têm, os jovens têm ideias boas, principalmente na parte tecnológica da coisa, você fazer, ele gosta do estilo retrô, mas sempre incorporando tecnologias modernas, para mim isso é um pouco conflitante, mas eles conseguem fazer isso, eu acho bem saudável, não é? Por exemplo, na minha particularidade, eu não trabalho com ninguém, sou uma pessoa que come muita informação a nível de custom mundial, e depois há uma situação que é, de vez em quando temos que ouvir os clientes, por muito errados que eles estejam, ok? E o estar errado não quer dizer que não se possa fazer, pode trazer ideias brutais, pode nos dar trabalho a pensar, a idealizar, e muitas vezes os clientes estão errados, mas fazem com que a gente tenha ideias novas espetaculares, e claro, a informação a nível mundial faz com que a gente evolui, eu dou o exemplo, por exemplo, para mim, isto é a nível pessoal, uma das melhores empresas a nível mundial do custom, não sei se vocês conhecem que se chama Thunderbike, que é alemã, vocês têm bastantes vídeos da Thunderbike, a empresa só faz motos de 5 em 5 anos para ir para a casa, a Thunderbike é uma empresa que fabrica desde jantes, fabrica para motos, braços oscilantes, piscas, suspensões, tudo o que vocês possam imaginar, é alemã, é uma equipa liderada por um, por uma pessoa chamada Andréas, que já anda no ramo há muitos anos, e eles todos juntos, pá, em equipa fazem motos brutais, todos os 5 anos eles lançam uma mota, vocês no YouTube podem procurar a Thunderbike, eu estou a falar porque eu sou sou fado de, neste caso, deles, porque acho que são os construtores natos a fazer motos evoluídas e retros e old schools e várias cafe racers e demonstram que é trabalhar em equipa, eles. o modo de a gente trabalhar aqui nós somos em três, é uma empresa familiar, somos eu, meu irmão e meu filho, que cuida mais da parte da imagem da empresa e da parte de criação, na parte do design também. Eu, hoje, eu não coloco mais a mão em nada, eu sou mais um administrador, que é a minha formação, eu me criei dentro de oficinas, meu pai era dono de oficina, meus tios eram donos de agências, de carros, que aqui eram multimarcas na época, então eu me criei dentro do universo, depois eu fui estudar, fui trabalhar e fui para outros lados, minha formação é administração financeira, trabalhei, me aposentei disso com 33 anos, porque eu já estava com burnout, já estava me estourando, é uma profissão que exige muito, dá bastante dinheiro, mas exige muito. E aí, do nada, quando eu quis me aposentar, eu falei para minha esposa, chega, deu, eu trabalhava 14 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, é uma loucura. E aí, o que vai fazer agora na tua vida? Eu vou fazer o que eu gosto, vou mexer com carro, vou mexer com moto, comecei do zero, sozinho, e fomos indo e crescemos, quando a gente viu já estava num tamanho que já estava botando toda aquela loucura de novo, de correria, e compromissos, e dinheiro, e tal, e tal, resolvi frear de novo, botar o pé no freio e começar só com motocicletas. E, hoje em dia, eu tenho a noção que, enquanto eu botava a mão na massa, que eu estava envolvido nos projetos, eu não conseguia desenvolver o lado comercial da empresa. Criativo. Criativo até, eu tenho muita ideia, sou muito criativo, eu não conseguia desenvolver o lado comercial, que às vezes você tem um bom produto e não sabe vender o produto, não sabe vender a tua imagem, tu não sabe se comunicar, que a maioria de construtores são artistas. Um construtor, como você, você diz Carlos, você faz tudo, você é um artista, é um artista. Eu não sou um artista, eu sou um cara pragmático, e que gosto, e tenho muita criatividade, eu sou um projetista, eu sou mais projetista do que construtor, mas a gente tem parcerias com gente de todos os ramos, na área de pintura artística, na área de solda, metal shaping, pinstriping, engraver, a gente tem uma gama, tem um círculo muito grande de pessoas que trabalham em parceria com a gente. Para a gente poder desenvolver o projeto, o que a gente quer fazer, eu não tenho como ter todas as pessoas dentro da oficina, e ter artistas hoje que façam tudo é cada vez mais raro, cada vez mais raro. Mas existem empresas, por exemplo, desculpa Fernando, existem algumas empresas em Portugal que trabalham dessa forma, ok? Que são, fazem e elaboram da mesma forma que tu, e depois vão dando trabalho a certas pessoas que são boas a bater chapa, outras que são boas a pintar, e depois, o que é que eles fazem? Além de projetar, depois também montam, ok? algumas pessoas, algumas oficinas até que bastante conhecidas que trabalham assim. Depois há particularidades, há pessoas que fazem quase tudo. Eu falo para mim, sou eu que desmonto, sou eu que corto, sou eu que soldo, sou eu que emasso quando está empenado emasar, para fazer a preparação toda para a pintura, sou eu que idealizo a pintura, ora bem, tenho um problema, a nível de marketing, se calhar só não tenho tempo para essas porras todas. Pronto, tinha que contratar alguém. É esse o problema. Mas assim, pessoas como você, Carlos, estão cada vez mais raras. É o que a gente chama no Brasil aqui de velha guarda. Esse pessoal que está vindo novo, ele faz uma coisa bem, mas só faz aquilo bem. Se ele é pintor, ele é pintor. Se ele é soldador, ele é soldador. Você não encontra mais pessoas assim como você que pega e sabe trabalhar em todos os aspectos da motocicleta, sabe? Eu sou especialista só em motor, aquele trabalho só em motor. Então, a gente se obriga hoje a fazer parcerias, né? Para ter todos esses... E uma moto customizada hoje envolve vários aspectos, muita gente diferente, né? E a legislação... E outra coisa é a legislação trabalhista, né? A legislação trabalhista hoje não permite que você consiga juntar num lugar todas as pessoas. porque o custo, os encargos trabalhistas tornariam impossível, né? Em raros casos de empresas que tenham um orçamento gigantesco, né? Se você não tem esse orçamento gigantesco, é muito difícil você conseguir reunir vários talentos num lugar só, né? Trabalhando sobre o mesmo teto. É bem complicado. E agora, até aproveitando... Eu ia falar sobre a mensagem do Renato Falck, né? falando que vocês são artistas visuais, né? Visuais. E até aproveitando esse gancho de artistas visuais, eu não sei o que a FIA acha, né? Daqui a pouco nós temos mais uma convidada. E eu fico com pena de ter que encerrar o bate-papo com vocês, porque a gente, além de admirar o trabalho de vocês, a gente aprende muita coisa, né, Morgana? O que é que tu acha? Sem dúvida. É todo um mundo, não é? E estava para muitas e muitas lives aqui a falar sobre os diversos aspectos dentro deste mundo. Fantástico. Mas queria dar uns recadinhos ainda antes, porque há aqui pelos comentários uns recadinhos. Deixem-me só ver. Temos aqui a Patrícia e o José a deixarem... Um beijinho e um abraço para eles. Um abraço para o Carlos. A Patrícia diz que a Lito é um estrondo de rapaz. Um estrondo de rapaz. Um estrondo. Beijinhos para vocês também, José. E o José diz que manda um abraço para os dois, para vocês os dois, Carlos e Fernando, mas para o meu amigo Carlos de Braga diz-lhe que o José o ama daqui até à lua. O José hoje é um grande... Hoje trabalha com couro, ele e a Patrícia. Os dois são... a Morgana, se me permite, eles são um casal e acho que a Morgana já fez a entrevista, já fizeste a entrevista a eles. Eles, os dois, trabalham com couro e fazem couro personalizado. Fantásticos, exatamente. fizeram também uma linha de ferramentas da minha moto. Da tua moto. Padilhas. Além de terem motas, além de ser um casal que têm moto customizada e andam os dois de moto customizada. Muito, muito. e bem bonitas, bem bonitas, por sinal. É verdade. Pronto, lá está. Temos que voltar a conversar porque eu gostei muito de vos ouvir falar e gostaria de ouvir mais. Hoje vamos cumprir aqui o cronograma, então eu vou vos convidar, não sei se querem deixar assim rapidamente alguma mensagem para quem nos ouve eventualmente e que gosta destes trabalhos e das motos customizadas antes de terminarmos. É a única coisa, eu por exemplo em Portugal gostava de poder dizer não barrar, não barrar, não complicar. Infelizmente a indústria mundial faz com que isso aconteça. Infelizmente até já criam de linha motos já mais estilo café racer, uma coisa que era derivada dos construtores. o que eu quero dizer é não compliquem, é quem sonha. Mas quem complica não nos ouve, quem complica não nos ouve. Não precisa ajudar, mas só não atrapalhem, só atrapalhando já está ótimo. Fernando, alguma mensagem final? É assim, o que eu digo é que hoje em dia a customização ela envolve muita gente talentosa, eu tenho um grande respeito pelos profissionais de todas as áreas de customização, eu gosto muito de trocar informações com pessoas de culturas diferentes, como a gente está fazendo aqui agora, locais diferentes, com culturas diferentes, a gente já tem contatos na Itália, Estados Unidos, Alemanha, alguns amigos, a gente troca no Japão também, tem um rapaz lá, e isso é interessantíssimo, eu sou um cara muito, muito que eu gosto muito de ouvir e aprender, sabe, se eu puder um dia estar visitando o Carlos aí conhecer a oficina dele, ver como ele trabalha, pô, isso aí pra mim é enriquecedor, não tem dinheiro que pague, o aprendizado, a troca de informações, então que esse tipo de artista e profissional seja valorizado, né, na sua criação. A gente só evolui, só evolui uns com os outros, uns com os outros, uns com os outros, e eu costumo dizer que em Portugal existe, eu vou falar de Portugal, no mundo existem excelentes construtores, em Portugal existem excelentes construtores em vários estilos, infelizmente Portugal não é um país a nível financeiro que possa ainda impulsionar mais, mas também eu digo às vezes as rivalidades também não ajudam e isso não interessa a ninguém. As rivalidades são feitas com cerveja a brindar uns com os outros. É verdade, é verdade. No fundo aprendemos todos uns com os outros bem ou mal, por exemplo, quando participámos, eu vou falar neste caso, participámos em alguma coisa, em concursos, que é uma área que faz parte da área da construção e do custom, às vezes não ganharmos nada faz com que nós subamos um patamar, voltemos atrás para aprender a fazer melhor e tentar ser melhor. Isso faz parte da aprendizagem e estamos sempre a aprender com todos. E é por isso que são importantes estes momentos aqui com a Fernanda e também estes momentos, estas conversas, estas trocas e todo este evento, todo este evento também. É, confraternização hoje em dia é tudo, né? Para quem quer evoluir, tem que estar sempre aberto a esse tipo de papo, uma coisa como ela disse, é muito gostoso, a gente tem assunto para horas e horas e horas, né? Para ficar conversando quem gosta, quem ama, o que faz, né? Eu quero agradecer em meu nome e agradecer ao Fernando, porque na hora que eu convidei o Fernando, na mesma hora ele disse, não, cinquentão, eu estou com serviço até o tampo, mas eu arrumo um tempinho e vou lá. Então, Fernando, muito obrigado, obrigado pelo carinho. Nada, eu que agradeço. Também agradecer ao Carlos, não conhecia, fiquei conhecendo agora e tornei fã também, que tem trabalhos espetaculares. Espetaculares. Agradecer em meu nome, a FIA vai agradecer, mas eu vou agradecer em meu nome. Muito obrigado, Carlos, obrigado a vocês dois, que além do maravilhoso bate-papo tivemos uma aula sobre customização, legislação, aprendemos um pouquinho de tudo, não é, Morgana? É verdade. Muito obrigada aos dois pela vossa disponibilidade por entre o vosso trabalho, entre os vossos compromissos, terem encontrado aqui um momentinho para conversarem connosco e estarem aqui também, também a participarem, a partilharem o vosso trabalho com quem nos ouve. Muito obrigada. Obrigada aos dois. Obrigado. Eu que agradeço. Muito gratificante. Obrigado aos dois também, e ao Fernando. Vamos trocar a informação, Carlos, os contatos aí, e vamos seguir nessa troca de informações aí, que eu gostei muito, achei teu trabalho espetacular, a nível de detalhes ali, olhando agora, vou dar mais uma estudadinha, mais uma olhada ali. Quem sabe saia uma parceria internacional aí, hein? Por que que não? Por que que não? Não tem por que não. A gente sempre está, eu estou sempre em busca de talentos, de artistas, porque eu aprendo muito, aprendo muito e me sinto honrado, assim, em poder dividir o que a gente, o pouco que a gente sabe também, né? Então, é uma boa oportunidade também. Muito obrigada aos dois. Desejo-vos um ótimo final de domingo. O Fernando tem um bocadinho mais de... Estou no começo. Mas pronto, um ótimo final de fim de semana e boa continuação do bom trabalho que vocês fazem. Obrigada. Obrigado. 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 Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado.